Se pudesse realizar três desejos, o que você pediria? Eu trocaria esses três desejos pela realização de um só, o desejo de ser bilionária, ou melhor, trilionária. Meu desejo é ser dona de todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro só pra mim. Eu compraria tudo o que quisesse, carros, jatinhos, bonecas, games. Mas não é muita responsabilidade ter tanto dinheiro? O que aconteceria às outras pessoas se você tivesse todo o dinheiro do mundo? E você não acha que tanto dinheiro assim não iria atrapalhar a nossa amizade? É verdade.